MÚSICA 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 Vamos que vamos galerinha, arruze e vê o pote aqui de novo no Monster Hunter World, é isso aí galerinha, trazendo para vocês mais uma bela build, mais uma build aí que eu utilizo aqui no jogo, né, de HBG, esse aqui é fuzil arco pesado, é isso aí galerinha, então vambora, vamos estar aqui destrinchando, falando da build, mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu canal, chamar os amigos para virem se inscreverem, conhecer meu canal, e eu agradeço demais galerinha, beleza? Bom, vamos lá, está falando da build, logo em seguida está encarando aí o monstro para a gente ver se, né, realmente é boa, vale a pena, né, vamos lá. Bom, o HBG que eu vou falar aqui para vocês, né, que eu vou citar aqui, o fuzil arco pesado, é o canhão Luna Extinge, galera. Esse belo HBG aqui, topzera, canhão, é, fuzil arco pesado, Luna Extinge, eu usei ele bastante mesmo no início do game, né, ele utiliza partes aí, tanto da Lunastra quanto da Xenogiva, né, os dois monstros aí principais, para você estar formando esse canhão Luna Extinge. Usava bastante ele no início porque depois que eu comecei a pegar os fuzis arcos, né, lá da Curva e Tarot, eu acabei deixando ele de lado, mas no início do game, né, no início não, depois que você termina o game, manda história, aí tu vai lá enfrentar Luna, aí você já vai conseguir fazer, né, esse canhão e tal, é bom, é muito bom. Bom, recomendo aí, para quem gosta de HBG, é um bom, um bom fuzil arco pesado. É, vambora. A joia que eu estou utilizando é ataque 3, o manto seria esses daqui, galerinha. Xenogiva Gama, Kirin Gama e tapa-olho do Rei Alpha, galerinha. Lembrando que pode ser utilizado também, né, partes do Xenogiva Beta, entendeu, galerinha? Vamos lá. Tapa-olho do Rei Alpha porque ele já veio com exploração de fraqueza nível 3. Então por isso que eu achei bacana utilizar ele nessa build. Jaqueta do Kiringama, mais munição elemento, sempre interessante utilizando uma build de RBG ou HBG. E três partes do set aqui da Xenogiva, pela divindade que ela oferece a gente, né, munições possivelmente não gastam, né, pode não gastar munição. Então isso é muito bom para uma build aí de RBG ou HBG, galera. Então é interessante. Então praticamente esse é o set que eu utilizo. Né, vamos estar falando agora aqui dos adornos. Vamos lá. Bom, aqui no canhão eu estou utilizando uma joia perfurante 3, né, e uma joia relâmpago 1. O bom desse fuzil arco, galera, é o que acontece. Esse fuzil arco aqui, né, ele, vamos dizer assim que ele seja o irmão mais velho do casco de Luna. O casco de Luna, ele utiliza, o diferencial do casco de Luna é que ele utiliza munição de raio e munição de água. Luna extinge praticamente, entre aspas é igual, vai utilizar raio e vai utilizar água. Sendo que a munição do fuzil arco pesado é um pouco diferente da munição do RBG, né, fuzil arco leve. Daqui a pouco a gente vai estar falando das munições dele. Então vamos lá. Nos adornos, joia perfurante 3, joia de relâmpago 1, no tapa-olho do rei, joia tenadora 2, jaqueta do kirim, mais uma relâmpago 1, riacho 1, garras dos chamos de vagama, potente 2, crítico 2, uma joia de ataque aqui, na espinha, joia de descarregamento 3, joia relâmpago 1, e nas perneiras, joia potente 2 e duas joias de riacho, galera. Então, são as joias que eu utilizo aqui, né, os adornos que eu utilizo aqui, nessa build aqui, pra esse HBG, canhão Luna extinge. As habilidades estão ali, reforço de ataque tá em nível 4, né, ataque de água tá 3, ataque de raio também, mais munição tá no máximo, reforço de crítico também, exploração de fraqueza também, galerinha. Beleza? É, bom, mas aqui, vocês podem tá mudando, né, lógico, é, pode tirar joia perfurante, botar uma outra joia, uma crítica, né, se vocês tiverem. Não, crítica já tá no máximo ali, né, exploração de fraqueza também, é, botar o poder máximo ali, né, né, mas aí você pode tá mexendo, galera. Eu deixei assim, porque eu achei interessante. E, vamos lá agora pra munições, o que que eu utilizo de munição aqui? Bom, como eu falei, ele é um fuzil arco, né, é, quase idêntico ao casco de Luna, sendo que ele utiliza as munições daqui de Serp, né, munição de Serp. E munição fragmentada, 3, bem bacana, além de utilizar perfurante 1, 2 e 3 também, munição sonífera, raio, né, e água, tá aqui, ó. Raio e água que são os diferenciais desse fuzil arco, por isso que eu quis botar ali, é, dano de raio em 3 e dano de água também, pra ficar bacana, né. Ah, aí eu esqueci de falar, mostrar pra vocês, né, os modos personalizados, eu utilizo 2 supressores de recuo, o mais o fuzil. Aqui já tá bem bacana, já fica bem bacana. Beleza, galera, então é isso aqui, é, vamos partir então pro monstro e vamos lá, vamos dar uma olhadinha pra ver como é que ele vai se portar aí, pra vocês analisarem. Beleza? Vambora! Chegamos aqui no monstro pra gente testar essa bela build com esse belo fuzil arco aqui, HBG. Vambora, galera, vamos que vamos, vamos partir pro monstro, vamos lá. Só que antes eu vou pegar aqui essas ervinhas aqui que servem pra nós, servem pra nós, galerinha, ó. Erva de fogo. Isso aqui serve. Catar isso aqui, pronto. Bom, deixa eu botar esterco aqui que daqui a pouco o Basel vai encher o saco, ele sempre aparece. Vai encher a paciência, Basel. Beleza, vamos lá. Bom, o monstro da verde, galera, é o Juratodes. O Juratodes, ele recebe tanto dano de raio como de água. O Juratodes é o monstro que a gente vai pegar aqui. Localizado aqui embaixo, ó. Vou pegar nós inflamável, aproveitar que a gente tá aqui mesmo. Já cata tudo. Vou começar com munição... Munição de raio. Vou pegar o rastro dele aqui. Sempre bom ter um rastrozinho. Beleza, vambora. O bichão tá aqui em frente. Eu acho que a munição... Eu acho que a munição... O que é isso? Vou defender aqui. A defesa tá boa. Esses peixes tão enchendo a paciência. Já quebri partes. Defendi... Ó, lá vem ele. Vai deixando coisa no chão. Esse Basel, cadê ele? Sai, Basel. Pronto. Expulsar ele logo. Lá vai. Vai que o bicho já me acertou um negócio aqui de água. É um belo fuzil arco, galera. É muito bom, aí. Entendeu? Só que faz muito tempo que eu não utilizo mesmo. Nossa. Deixa eu tomar um negócio aqui que agora pegou de jeito. Antes que eu morra. Pegar a Mega Poção. Pronto. Pegar mais uma. Vamos utilizar munição de raio. Vamos utilizar munição de raio. caiu agora a gente vai pra munição poderosa pegajosa caiu de novo fragmentada pegou vou defender é, assim não defende né bicho e não tirei a munição ali sonífera também galera é um fuzil arco versátil utilizando bastante munição aí perfurante cadê ela aqui pronto dispersa caiu de novo matando esses peixinhos aqui pra não encher o saco e munição de serp também galera opa deixa eu pegar o rastro dele quero ter guardado aqui vou guardar o rastro dele tá Vamos lá. Fora a munição especial que ele tem aqui, vou paralisar esse bicho aqui para a gente utilizar ela, que é esse aqui. Muito boa, muito boa, dá um muito bom dano, bom dano, bom dano galera. Ok, parou. Vamos lá. É a munição de água. Vamos lá. Lá vem o Basel de novo. Lá vem ele de novo. Oxa Basel. Lá vem ele de novo. Mas também tá ruim bicho. É só capturar galera. Só capturar, já vem pra cá logo. Também já tá ruim. Só a gente capturar o bicho. Tanto que o Basel não vai seguir não. Não seguiu não. Mas pra quem que é um fuzil arco aí? Bom. Né, quase lá né, depois que ter feito aí o modo história do jogo. Né, vale muito a pena aí. Esse fuzil arco pesado. Esse HBG aqui. Da Luna com Xenodiva galera. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Cadê a armadilha? Ah, tá aqui. Pensei que o universo pegou a armadilha. Pronto. Bota a armadilha aqui. E chamar o bicho pra cá. Pronto. Pronto. Tá aí galera. Missão concluída. E do canhão Luna extinja aí. Né, HBG aí pesado. Show galerinha. HBGzinho. Topzera. Fuzil arco pesado. E é isso galerinha. Então até a próxima build. Valeu e fui.